Operação Lava Jato, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e mais quatro pessoas num inquérito que investiga a compra de um apartamento de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo. De Curitiba, o repórter da Band News, Ângelo Esfaer, tem os detalhes. Além de Lula, também foram indiciados pela PF a ex-primeira-dama Marisa Letícia, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro, o engenheiro da OAS Paulo Gordilho e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. De acordo com a Polícia Federal, as investigações ainda continuam em outras duas frentes. A reforma do sítio Santa Bárbara, em Atibaia, e o possível recebimento de valores ilícitos por meio de palestras, por meio da empresa Lius Palestras. Lula é indiciado por receber vantagens indevidas de Léo Pinheiro e Paulo Gordilho. De acordo com a PF, as reformas do apartamento Triplex foram realizadas pela empreiteira OAS. O custo da obra chega próximo dos R$ 800 mil, os móveis custaram R$ 320 mil e os eletrodomésticos instalados no apartamento 164A foram comprados por aproximadamente R$ 20 mil. Somados esses valores, ultrapassam R$ 1 milhão. O presidente também é indiciado por supostos contratos falsos assinados com a empresa Graneiro Transportes Limitada. Léo Pinheiro fez 61 pagamentos mensais a esta empresa entre os anos de 2011 e 2016. O valor total dessas transações ultrapassa a marca de R$ 1 milhão e R$ 300 mil. No relatório final, a PF apresenta uma série de documentos, fotos e interceptações de conversas que revelam a comunicação entre os indiciados e as negociações para a reforma no Triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia. De Curitiba, Ângelo Esfayer para o Band News TV. A defesa de Paulo Camoto informou que, como não teve acesso aos detalhes do indiciamento, não pode comentar o caso. Por meio do Instituto Lula, o ex-presidente voltou a afirmar que nem ele e a mulher são donos do imóvel em Guarujá. A defesa disse ainda que o casal nunca recebeu bem, valor ou direito da OAS que seja proveniente de desvios da Petrobras e muito menos tinha o conhecimento da suposta origem ilícita destes valores. Os demais indicados ainda não se pronunciaram.